Acho justo, Gabi, afinal de contas sua mãe deixava vocês sozinha com lã, né, então acho justo, mas maiorzinho um pouquinho, né? Sim, nós fizemos a FIV, fertilização in vitro, pra quem não sabe, ela é diferente da inseminação, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso e também dizer que foi na nossa terceira tentativa. Eu tenho recebido muitas mensagens aqui de tentantes, né, que são mulheres que estão tentando engravidar, são mamães ainda não gestantes, e eu sei como é difícil esse processo, a gente passou um tempo também tentando, foram algumas tentativas, né, foram três, na terceira a gente conseguiu, e eu também ficava buscando referências e eu queria ouvir histórias e relatos, e eu desejo muito boa sorte a todas as tentantes, porque é muito difícil, né, a gente quando quer muito uma coisa e demora, e às vezes dá a sensação de que não vai acontecer, mas não desistam, tenham fé, porque vai acontecer na hora que tiver que acontecer.